Olá amores! Vamos lá de mais um vídeo, procedimento estético dos participantes do BBB21. Você sabia? Eu também não. Então vamos lá! Roda a vinheta! Olá lobos e lovas, lobitos e lobetes, lobinhas e lobinhas, tudo bem com vocês? Meu nome é Valesca, mas antes de falar do nosso assunto, já se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu joinha, né? E sejam todos muitos bem-vindos aqui ao canal Valesca Loba! Então vamos lá! Mais um vídeo, né? O que eu e você não sabíamos que muitos dos ex-BBB21 fizeram antes de entrar na casa? É isso aí! O título já diz tudo! Procedimento estético. Muitos deles têm em comum é o cuidado com a beleza e antes de entrar na casa, alguns participantes deram uma repaginada no visual e se tornaram adeptos dos tratamentos estéticos e plástica. Vamos lá! Os mais falados aí na internet, né? Nas redes sociais. Tem imagem deles antes e depois. Vou falar dos mais comentados, tá? Em todas as redes sociais foram comentados os procedimentos de plástica e estética desses brothers, o ex-BBB21. Aqui dá para você ter uma noção, né? De que a maioria chorava de barriga cheia. É isso mesmo! Dizendo ser o coitadinho, uma coitadinha, que não tinha como cuidar do pai, da mamãe, né? E vejam aí! Esses procedimentos que muitos deles fizeram são caríssimos, né? Para quem é pobre, como eles falavam, né? Que precisava disso, daquilo, né? Usava de estratégia de pobrezinho, pobrezinha para ganhar, lógico, os seguidores aqui fora. E os seguidores, como sempre, nunca vão ver ao fundo, né? Que é a vida dos participantes. Mas está tudo lá em suas redes sociais. Mas o povo é bom, é solidário, né? E tudo que se fala, o povo acredita. E olha só aí! O antes e o depois de cada um e o que eles fizeram, né? Veja aí se é um coitadinho ou uma coitadinha. Vai para vocês na ordem alfabética. E aí, gostaram? Deixe seu comentário. Obrigado por nos assistir. Ah, eu quero fazer algum desses procedimentos. Por que não? A loba é adepta, né? A beleza também. Ativa o sininho aí para não perder nenhuma novidade completa e detalhada. É aqui que a loba sempre traz novidade para vocês. Notícias, celebridades e muitas variedades. Um beijinho e um abraço bem gostoso para todos os lobos, lobas, lobites e lobecs, lobinhos e lobinhas. Fiquem todos com Deus. Essa luta vai passar. Um beijo de lá, loba. E bye, bye.